A Europa num minuto. Europa Direto dos Açores. A Semana Europeia das Regiões e Cidades é o maior evento anual dedicado à política regional e urbana. É uma plataforma de debate dos desafios para as regiões e cidades da Europa e de possíveis soluções, reunindo uma comunidade diversificada de oradores e participantes. Pretende ser um evento aberto e colaborativo de capacitação, aprendizagem e troca de experiências e facilitar a cooperação e redes entre regiões e cidades. Os organizadores são a Direção-Geral da Política Regional e Urbana da Comissão Europeia e o Comitê Europeu das Regiões. A 22ª edição decorre de 7 a 10 de outubro e o tema é empoderamento das comunidades e questões como competitividade e convergência, dois lados da mesma moeda, regiões fortalecem as democracias europeias, crescimento inteligente e sustentável para as regiões e regiões têm talento. As candidaturas às sessões decorrem até às 10 horas do Vassouros, do dia 7 de outubro.